Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Singa! Aproveite muito mais Você sabe como faz Você não vai pagar nenhuma taxa se usar É bom para o moral É bom para o moral É bom para o moral É bom, bom É bom, bom É bombo, é bombo, é bombo, é bombo, é bombo! Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois Bule, bule, danse, danse Bule, bule, danse, danse Para Frenchy, para atrás Para Frenchy, para atrás Bule, bule, danse, danse Bule, bule, danse, danse É pompa do moral É pompa do moral É pompa, é pompa do moral É pompa, é pompa É bom, é pompa É bom, é bom, é bom, muito bom É bom, é bom